Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o quê? Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer vai Barabara, barabara Berê, berê, berê 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 Bora passar, turma! Bora passar, turma!